E aí gente, eu sou o Will e sejam bem-vindos ao meu canal Como vocês estão vendo aí no título gente, hoje é o grande dia da sede das crianças Tá uma correria, porém eu vou tentar gravar o máximo pra vocês aqui, tá bom? O bolo tá ali, eu vou enconfeitar agora As meninas estão fazendo cachorro quente, eu vou mostrar lá pra vocês E o pessoal já tá começando a ler dos brinquedos E eu vou lá agora mostrar pra vocês Mas antes de mais nada, também eu queria agradecer gente A todo mundo que ajudou a esse projeto acontecer Um real e cinquenta centavos O pessoal que saiu doando, doando A gente conseguiu fazer um evento muito grandioso Que vocês vão acompanhar nesse vídeo, tá bom? E eu queria agradecer muito, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que doaram e fizeram esse evento acontecer E agora eu vou lá mostrar pra vocês, tá bom? Aqui gente, as voluntárias já estão aqui fazendo os cachorro quente Dá oi! Olá! Adrisa, Sindely, Deise, Tati E aqui gente, os cachorro quente Ao todo foi quatrocentos e cinquenta cachorro quente Aí eles estão montando ali Aqui gente, vai ser do mesmo jeito do ano passado Só que eu consegui alugar essas tendas, né? Com dinheiro que o pessoal ajudou E duas freezer Já tá com a refrigerante Essa daqui já tá com a refrigerante, ó Aí o homem colocou o gelo pra ajudar a gerar mais rápido E essa daqui vai ser a do picolé, ó O gelo já tá Aí colocou a refrigerante e o picolé vai ficar aqui Aí quando eu for buscar eu mostro pra vocês Eles ao todo foram quase cinquenta fardos da pequena E as meninas aqui, Milena Passos, já estão por aqui, ó Montando A casinha de bolinha já tá montada E agora é o pula-pula Montou aqui, né? Já está pronto A casinha de bolinha E o pula-pula Olha gente, quem já tá por aqui, Alex Me dá uma focinha aqui na decoração Olha gente, quem tá aproveitando, né? A criancinha Tá entrando Não, 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 não Não, 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 não Já tem um palhaço pronto E já estão esperando na fila pra se maquiar Aquele palhaço tá lindo, ou é o outro? Eu quero a minha assim também Tem um nariz também É um palhaço sem nariz Tem, a bolinha de nariz Bastidores, né, Dayane? Bastidores aqui colaborando, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Onde está tudo certo? Onde está tudo certo? Onde está tudo certo? Onde está o branco? Está gostoso? Pode jogar tudo não Está ok, está gostoso Vamos, vamos Galera Empurra E agora? E agora? E agora? É, vai mexer na mão Já foi por ter E eu tenho a solução Que você tinha metido Dança Que carilheza Foi O nome dele é rapaz de um cadeiro O diazão Está se mexendo Ele, vai, uns 3, bora lá No Hause Só a pessoa Seg världênide Morte Morto Sai Este aqui também Sai Morto Esse é azul Vivo O de preto O de preto Vivo Essa E essa aqui Agora os três já ganhou, primeiro, segundo, terceiro lugar Um, dois, três já valendo Mão nas costas Mão pra trás, se tiver a mão na frente não vale Tem que chegar aqui primeiro Com o outro intacto Vamos pra trás, vamos pra trás Ganhou, galera É o da vancidade, a mão Tem que ser Desce, puxuzinho, cuidado Vai vaciar, quando eu mandar ele chorar Convoco todas pra jogar Desce, sobe no pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe no pontinho, na sequência sem parar Emília, ouve o cabaçona a chorar Um, dois, três já valendo ele chorar Em pira, só bunha Em pira, só bunha Então, com seu talento, a batalha Em pira, em pira, essa bunha Só cachorra, só cachorra Vamos, 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 vamos Você tá devagar, você tá, você tá devagar Você tá, você tá devagar Você tá no cadê Cecília Annalise 2 Como é que está a nome? Ágata 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 Para a final Vai estar na final Na final Annalise 1 Quem vai para a final Annalise 1 Cecília Annalise 2 Cê quase Ai, ai quer Vai numa toma Vai numa toma Vai Vai numa toma Vai Annalise Annalise Cecília Ágata E Ariane Ariane é o primeiro lugar Agora a série vai ser o primeiro lugar Annalise O que é que ele vai ser o primeiro lugar O que é que ele vai ser o primeiro lugar Quero joia e essa joia no meu corpo Não quero palma, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Ai, eu não para, teu bicho é maravilhoso Calé me cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molham Quero palma, quero dinheiro engage Criar Se você é meu Você sabe que eu sou puto Chequei Nas mulheres comparou A me O que é que ele vai se Música Maria Cecília Sandy Maria Eloísa Glorhany 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 Maria Eloísa Lohane Maria Eloísa Lohane ganhou Atenção dos faridões Eu quero a vivação Eu quero a vivação Toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Se liga, detente Não consigo na sequência Bibilim, bota o cavalo pra chorar Mandei, meu cavalo E pira essa bunda E pira essa bunda E pira essa bunda Senta devagar Senta devagar Senta na cabeça Muita roupa não agir Senta na cabeça E pira essa bunda Senta churra Música 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 Atenção dos faridões Música 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 Vai, Javi! Vai, Javi! Vai, Javi! E aí, quem acha que foi Gustavo? Quem acha que foi Javi? Quem acha que foi Javi? Primeiro, agora os dois. Ele já ganhou o primeiro, agora vamos ver os dois. Quem acha que foi Javi? Javi! 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 Vamos lá! Morto! Vivo! Vivo! Essa! Morto! Preste atenção, viu? Essa de verde, não pode baixar assim, tá aqui fora. Morto! Fora, fora, fora! Aquela também! Você também! Vivo! 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 Morto! Morto! Sai, sai e sai! Vivo! 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 As duas! Ai, tem o que ficou ganhou! Essa, essa e essa! Gustavo, fora! Morto! Vivo! Morto! Vivo! 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 Agora a gente vai começar a distribuir as coisas. Vivo! Cachorro quente. Arroz golpe. Refigerante, salgado e bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.